Seu trabalho é estar pronto para o que está pronto. Está pronto. A questão é, você está pronto? Se você está se divertindo, você está pronto. Se estiver relaxando, está pronto. Se você está fluindo com entusiasmo, você está pronto. Quando você entender que não se trata de ganhar, mas sim de receber, e não se trata de esforço, mas sim de vibração, e não é sobre fazer, é sobre pensar. E não se trata tanto de estar ciente de seu pensamento, mas de estar ciente de como você se sente quando pensa o pensamento, agora você tem a fórmula. Hoje e amanhã podem ser muito diferentes de ontem, se você deixar o ontem de lado e focar no hoje. Hoje e amanhã são sobre a sua vibração do agora e você tem controle total sobre isso. Procure coisas para se sentir bem, e observe como tudo em sua vida se desenrolará para refletir essa vibração de bom sentimento. É a nossa promessa a você, se você escrever coisas que aprecia nos outros, na vida e em si mesmo, terá uma mudança tão drástica em 30 dias e se continuar por 6 meses, a mudança será tão poderosa, tão forte, que os outros que o conhecem não reconhecerão o antigo você. Seja o mais específico que puder enquanto estiver se sentindo bem, e deixe esses desejos explodirem. Deixe-os ser intensos. Um desejo intenso sem resistência parece êxtase. Se você tem a capacidade de desejar algo, o universo tem a capacidade de entregar. Você só precisa se alinhar com o que deseja, o que significa, seja tão feliz quanto puder, sempre que puder, e deixe que todo o resto cuide de si mesmo. Ignore a realidade. Tudo o que você precisa fazer é entrar em harmonia vibracional com seu desejo, e seu desejo vai ser dado a você. O universo encontrará infinitas possibilidades de trazê-lo até você.